Música Rita amada de Jesus, ela dizia, se preciso fosse, daria vida só para sofrer um pouco mais por amor a Jesus. Jesus, quão grande era seu amor a Jesus Eucarístico. Caminhava longas distâncias para poder receber Jesus Eucarístico e estar com Ele. Comecei com esta frase para que você possa preparar o seu coração para esse programa Manhã Viva de hoje. Seja muito bem-vindo à programação da televisão Canção Nova. Eu sou a Nilza Maia, da comunidade, e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o Instituto Jesus Maria e José. Escola de Amor e Conversão, fundado pela Beata Rita amada de Jesus. Nós estamos aqui também com a irmã Leonir Tomasi, que também vai começar agora com um momento de oração para nós. Então vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, que escolhestes Rita amada de Jesus e a revestisse de santidade para ser apóstola do Rosário, da família e da Eucaristia. Concedei-nos a graça de imitar as virtudes da Sagrada Família de Nazaré e percorrer com fé, coragem e perseverança o caminho da conversão, ao serviço da família, dos pobres e dos que mais sofrem. Por intercessão da Beata Rita amada de Jesus, imploramos um milagre para a sua canonização. Por isso pedimos com confiança por todos nós, se for da vossa Santíssima Vontade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Nós vamos então agora acompanhar um pouquinho mais da história do Instituto. Vamos ver agora uma peça. Música Grita amada de Jesus, o dom que o Senhor nos deu, Resultamos, jubilhosos, santo filha de viscer. Com o eterno dos campos selos, ouvem a todos os ritos, como assiste aos enfermos, como anima dos afetos. Intercede por nós, vida amada Ao teu amado Jesus Intercede por nós, vida amada Ao teu amado Jesus Jesus, Maria, José, feliz que vinha ao conforto Ressuscitava de pé os tormentos no orto Abando a juventude, nos enviamos horizontes Lembrando que a virtude tem a tesoura das fontes Intercede por nós, vida amada Ao teu amado Jesus Intercede por nós, vida amada Ao teu amado Jesus Disseste certa vez que se preciso fosse Percorrerias o mundo inteiro Para salvar uma só alma E deixe teu carisma de conversão Tua opção Pela criança e a família Pela mulher marginalizada Hoje mulher serena Mulher tão forte Mulher formada Na escola de Nazaré Mulher tão simples Mulher de fé Abenço Abençoada Abençoada Por Jesus Maria E José Em mãos tão frágeis Missão tão nobre Menina pobre Porém rica do amor de Deus Madre Rita Amada Madre Rita Amada Madre Rita Amada De Jesus Madre Rita Amada De Jesus Que alegria poder Acompanhar esta peça E desperta em nós o desejo de saber mais De conhecer mais este instituto Nós estamos aqui com as nossas convidadas A irmã Maria do Céu Cerdeira Lopes Que é a superiora provincial Da província portuguesa Seja bem vinda irmã Obrigada Primeira vez que está aqui conosco Não é verdade? Sim É a primeira vez Que Deus abençoe Seja bem vinda E a irmã Leonir Tomás Que já tem aqui colaborado conosco Todas as primeiras quarta-feiras De cada mês Está aqui para poder rezar Na adoração E colaborar com a canção nova Não é verdade? Obrigada Seja bem vinda Obrigada Então antes de falarmos do instituto Gostaria que as irmãs se apresentassem Falassem um pouquinho Quanto tempo já está No instituto E o que é que atraiu Para esse carisma Como é que foi tudo isso? Realmente como disse no início Eu sou a irmã Maria do Céu Vivo neste instituto Já há 32 anos A minha vocação Nasceu No seio familiar Era uma família tradicional Porque agora já não temos famílias tradicionais Onde a vida cristã Era Era vivenciada Com sua intensidade E aos 21 anos De idade Eu descobri Que queria ser Queria fazer uma experiência Junto das irmãs Da congregação Jesus Maria José Fui conhecendo Através dos encontros Pastorais que iam fazendo Com jovens E depois deixei-me arrastar Por este carisma Aos 21 anos Decidi Vivir então Fazer esta experiência E não voltei A paixão pelo carisma Legado à Beata Rita Amada de Jesus E pela simplicidade Com que as irmãs Me transmitiam E davam o testemunho Sobre a missão da Madrita Hoje ainda cá permaneço E sinto-me muito feliz Pela escolha que fiz Até hoje estou E sou feliz Pelo meu estado de vida Que escolhi Louvado seja Deus E a irmã Leonir Como é que foi? Então Eu sou natural Do Rio Grande do Sul Do Brasil E também foi no seio Da família Junto com os meus pais E com os meus irmãos Que eu fui Alimentando a minha fé A minha participação Na igreja A vivência em família E aí Deus também Foi me tocando o coração Então eu senti o chamado Muito cedo ainda Criança Eu já dizia Que eu queria ser religiosa Então comecei a participar Dos encontros vocacionais Conheci vários carismas E entre eles O carisma De Rita Amada de Jesus Que foi aquele Que eu me encantei Então iniciei A minha caminhada Aos 21 anos Eu fiz a minha primeira profissão Religiosa Tenho 33 anos Vou fazer agora No dia 2 de fevereiro 33 anos De consagração Tive a graça De fazer Bonitas experiências Dentro do instituto Da missão Do instituto Do carisma Do carisma Da Madre Rita E o meu desejo Que aos poucos De Portugal No serviço No serviço Da canonização Da Beata Rita Amada de Jesus Estou feliz por estar aqui Hoje Compartilhando Do nosso carisma Da nossa espiritualidade Que grande graça Que grande graça Mas irmã Fala para nós Um pouquinho Quem é a vossa fundadora Suas origens Para que as pessoas A conheçam Sim É com muito gosto Que damos a conhecer Então a nossa fundadora Ela foi autora Desta grande obra Foi fundada por ela Em 1880 Ou a 24 de setembro Deste mesmo ano Que já referi Uma mulher empreendedora Uma mulher voltada Para as necessidades Daquele tempo Uma mulher que nasceu Num lugarejo Tão pequenino Numa localidade Da Diocese de Viseu Um lugar tão simples Tão humilde E como iria ali Nascer uma alma Tão grande Com uma visão Tão alargada É de reconhecer Esta Desde pequenina Que ela Ela nasceu É de referir O nascimento dela Que ela nasceu A 5 de março De 1848 E com 5 dias de vida Ela teve que ser batizada Por motivos De doença E é bonito Quando se vê A crescer Na sua infância Ela gosta muito De três coisas Que é de brincar Rosas Fazer casas E de crianças Rosas que estão aqui Que a caracterizam tão bem E é bonito Quando ela vai Acompanhar os seus pais Nos campos Porque os pais Viviam da agricultura Era assim Que se sobrevivia No tempo No século XIX E ela Ao acompanhar os pais Entresteciou-os muito Porque ela Destruía-lhe os muros Porque eram muros Construídos com pedras De pequeno porte Para susterem a terra E ela Ao fazer aqueles buraquinhos Para imaginar as casas Dentro delas Ela colocava as rosas Que diziam Que eram as freiras A semente A vocação Começa a nascer E depois E eram as crianças Que ela Identificava-se muito Com elas E vivia-se Rodeada delas Não se cansava De estar Rodeada de crianças E não se cansava De estar com elas As suas origens Ela é uma portuguesa De gema Uma portuguesa Que nasce ali Digamos Naquela coba À beira de um rio Mas também Muito próxima Da igreja matriz Em que ela Desde cedo Descobre Aquele desejo De algo Interior Que a vai mover Para afundar Uma obra Depois Posteriormente Vamos falar Dela Da fundação Que ela vê Como necessário Mas para o seu tempo Não é? É verdade Tem uma frase Da Rita amada De Jesus Quando ela diz Realizar em tudo A vontade De Deus Em que momento Percebe E sente Que é urgente Isso para o Instituto É verdade Porque ela Ao longo Da sua caminhada Ela vai descobrindo Que há algo Dentro dela Que a move A ir mais longe Porque ainda dentro Dentro da história Da Madre Rita Ela cresce Também num ambiente Familiar Muito Muito cristão Onde se rezava A oração Também era o vínculo Da vida familiar E depois Ela ouvia Também ler Ao seu irmão Mais velho A vida Dos santos E a missão Abreviada Era assim E então Ela sente Logo o desejo Das mortificações Porquê? Porque também a missão Abreviada Sabemos que tinha Convidava mesmo Ao sacrifício E para além De ter o desejo Das mortificações Começou a descobrir Ir mais longe Receber os sacramentos A Eucaristia Preparar-se para ela Quando ela ia Aviseu Que são oito quilómetros Que eram as duas léguas Oito quilómetros Ia E vinha cinco vezes Sem se reconciliar Para receber Jesus A Eucaristia E ela aqui vê Esse desejo Profundo Daquilo que Deus Estaria ali Provocar nela Para ir mais longe Quando ela vai fazendo A sua caminhada de fé Que ela vai depois crescendo E quando mais jovem Ela Há ali Uma altura Em que ela Sente o desejo E a necessidade De ir para o deserto Para ver O que é que Deus Cria Porque começava A perceber Que algo de maior A chamava E ela começa Por ter O seu direito Procurar O seu diretor espiritual E ali vai perguntar Se aquela Se ajudar a discernir Se aquelas ideias Seriam de Deus Ou não Seriam de Deus Então quando ela vai Para o deserto Quando o seu diretor Diz-lhe que não Que essas ideias Não valia a pena Não valia a pena perder tempo Seriam tentações Que não valia a pena Perder tempo Com elas E fica oito anos Com aquelas ideias Mas não deixa Não deixa De percorrer O caminho Que ela tinha Para seguir Na sua linha espiritual E mais tarde E mais tarde Ela volta E ter Que sou diretor espiritual Afinal Eu quero ir Mais longe Eu quero ver Se estas ideias Realmente são Mesmo de Deus Ou não são Então pediu-lhe Para ir fazer Uma experiência Noutra congregação Quem sabe Se eu sou chamada A uma vida consagrada Ela foi para uma congregação Tinha nesta altura 29 anos E ela foi para as irmãs Da caridade do Porto Só que não se sentiu lá bem Porque a vocação dela Era ir mais longe Ela diz Rita Tu tens que ir embora Porque a tua vocação Não é esta Tens que seguir Aquela vocação É que te chamo Tens que ir mais longe E quando ela regressa Sente o desejo De fundar um colégio Para quê? Para as jovens Para as meninas Para a mulher Porque a mulher Não era vista Como tal Na sociedade Só o homem É que tinha o seu lugar Na sociedade E a mulher Não sabia ler Não sabia escrever Então ela é necessidade De resgatar a mulher Também para a sociedade Integrá-la Incluí-la Ela trabalhou muito Na promoção Da mulher Que bonito Porque na história De Portugal também Já havia um índice Nesse tempo De analfabetismo Muito grande De modo particular Entre as mulheres E as crianças Era bem comum Nesse tempo Da década Onde a Beata Rita A Madre de Jesus Viveu Era uma realidade Bem raizada Nesse tempo O analfabetismo Era muito acentuado No século XIX E a Madre Rita Ela trabalhou Na igualdade de direitos Se o homem O rapaz Tem direitos O homem tem direitos A mulher também Os tem Então vamos promover Também a mulher E ao promover A mulher Também estava A minimizar Os casos De exclusão Da própria mulher Que a levava A ter uma vida Corruta Que ela chamava Uma vida Involgar Uma vida Escandalosa Ela queria Resgatar E a mulher Para Deus E quando ela Pensa em fundar O colégio Era precisamente Para acolher Essas mulheres E dar essa oportunidade Para que elas Também pudessem Viver A sua dignidade Própria Irmã Quem é a Madre Rita Para o Instituto E quais são As suas características É uma pergunta Muito profunda A Madre Rita Para nós É a nossa Mãe espiritual Ela é a nossa Impulsionadora É aquela que nos impulsiona Emos mais longe Porquê? Pela sua fé inabalável É uma mulher Que nos transmite Uma coragem Uma confiança Inalterável Em Deus Que a nós Na nossa missão Não nos deixa Baixar os braços Porque é uma mulher Tão lutadora Que é aquela Mãe que está Por trás Que está nos nossos Alicerces Uma obra Que foi fundada Sobre a rocha E a Madre Rita Sobre Fundar a obra Sobre a rocha Então É aquela força Inabalável Que está na nossa raiz É uma mãe Que nos protege E a quem nós Recorremos Então Ela tem como característica Esta mulher forte Esta mulher audaz Uma mulher empreendedora Uma mulher atenta Às necessidades Do seu tempo Nós Irmés de Jesus Maria José Nós temos muito As coisas que vêm Do nosso interior Já devíamos vermos De tal forma O carismo Porque ela É um instrumento De Deus Para dar resposta Às necessidades Daquele tempo Se ela estivesse hoje Ela continuaria A ser uma resposta Atual Para a sociedade De hoje Ela com certeza Que os valores Do século XIX Eram os valores Do século XXI Ela iria estar presente E atuar da mesma forma Com a mesma garra Com que ela Atuou É verdade Uma história muito bonita E uma beata portuguesa Diviseu Talvez muitas pessoas Não sabiam Ou não a conheciam Não é verdade? Irmã Leonir A Madre Rita Dizia uma frase Muito marcante Que ela diz assim Se preciso fosse Percorreria o mundo inteiro Para salvar Uma só alma Foi uma frase Que lhe marcou muito Então Essa frase Acredito que nasce Da experiência profunda Que ela teve De Deus O próprio nome dela Já nos remete A uma experiência profunda Rita Rita Amada Rita Amada De Jesus Que foi o nome Com que ela Escolheu E se identificou E depois foi beatificada E depois foi beatificada Com esse nome Então o amor dela Por Jesus Era tão profundo E tão decisivo Que ela Daria a vida dela Por ele E quando ela E quando ela Diz Que viviam Que viviam Em uma vida Hoje podemos Temos outros conceitos Mas na época As pessoas Que viviam Em uma vida Quer dizer Distantes de Deus Numa vida Desregrada E ela fez de tudo Pela conversão Dessas pessoas Então Ela tinha essa alma Missionária Se preciso fosse Ela não saiu De Portugal Ela não conseguiu Sair Porque Depois nós vamos ver Como foi o desfecho Da história Do Instituto Em Portugal Mas Essa alma Missionária E esse zelo Pela salvação Das almas Fez com que ela Dizia E viveu isso Se preciso fosse Percorreria o mundo inteiro Para salvar uma só alma E ela continua Percorrendo através Das irmãs Dos nossos colaboradores O mundo hoje É verdade Embora ela não saiu De Portugal Mas ela viveu Muito bem a missão E realizou O mundo Estava aqui Ela fez Ela tinha uma visão Uma visão muito Ampla E uma alma Missionária Mesmo Irmã Que repercussão Teve do Instituto A implementação Da República Em 1910 E como Madre Rita Enfrentou Essa situação Em 1910 A implementação Da República Ela veio Provocar No fundo Muitos estragos Foram devastadores Principalmente Para o nosso Instituto Mas também Para a nível Geral Para a Igreja E para as ordens Religiosas Daquele tempo E para nós Também foram Muito devastadoras As repercussões As obras As obras que nós Tínhamos Foi tudo Ficou tudo Destruído Tudo Vandalizado Há frases Do património espiritual Muito profundas Que até nos chocam E nos comovem As nossas irmãs Ao verem retirar As imagens O sacrário Tudo Fica Banalizado E as nossas irmãs Sofrem Profundamente Há uma desolação Interior Muito grande Ao verem Uma obra Que elas Ajudaram A construir Para A nível Económico Conseguirem Superar As dificuldades Porque não eram Assim tantas Elas iam De noite Para que no dia Seguinte os trabalhadores Já tivessem metade As paredes levantadas Para assim conseguirem Sobreviver E ao verem Uma obra A ser confiscada E ficar entregue Às mãos De um Estado Que nunca mais voltou E nunca mais voltaram E ao ver As suas irmãs dispersas Que esse sofrimento Foi muito sofrimento Muita desolação Tanto para a nossa fundadora Mais para a nossa fundadora Como mãe Como aquela que esteve A iniciar É dar aquele impulso Para que a obra Crescesse E depois ver tudo Destruído De um momento para outro Ficarem sem nada Sentimentos de desolação Interior Houve dispersão Aqui não tiveram como Porque obrigava As políticas Sociais Na altura Sabíamos que Obrigava Que as religiosas Não se identificassem Os hábitos Tinham que os retirar E elas tiveram Que se disfarçar Dispersar De forma Disfarçada Que foi mesmo assim Então a nossa fundadora Ela regressa À sua terra natal E temos irmãs Que depois se dispersaram Mas foram para casas De famílias Outras Posteriormente Depois ingressaram Noutros institutos Religiosos Mas a nossa fundadora Há aqui uma coisa Muito importante Que ela nunca perdeu A fé Inabalável em Deus Que nunca alterou O seu espírito De fé Em quem ela acreditou Desde o início Foi tão provada Desde o início Para ver A sua obra fundada Porque mais tarde Ela depois De regressar À sua terra Lá no seu silêncio E com a ajuda De seu diretor espiritual Ela vai conseguir Depois resgatar E implementar De novo A obra Para não deixar morrer Ela consegue Depois levar As nossas irmãs Para outro continente O importante Irmã É que essas provações A tornou Muito mais forte E perseverante Muito importante Que nós estamos vendo Para histórias Dos dias de hoje Que também não é Não são diferentes Mas nós vamos Conhecer mais um pouquinho Sobre Rita Amada De Jesus Vamos para um breve intervalo Daqui a pouco Nós estamos de volta Estamos de volta No programa Manhã Viva Com convidadas Muito especiais Que você já está Acompanhando Conhecendo um pouquinho Mais sobre a vida Da Beata Rita Amada De Jesus Que bom Que você está acompanhando A programação Da TV Canção Nova Eu quero lembrar você Que esta emissão Só é possível Porque você Ajuda esta obra De evangelização Chegar até mais longe Ajuda Que a adoração Que também A irmã Leonira Que vem nos ajudar De Lisboa Colaborar conosco Você permite Que essa adoração Que a Eucaristia Que o Santo Terço Que o Terço da Misericórdia Toda a programação Que nós transmitimos Na TV Canção Nova Do Vaticano Da Terra Santa Chegue e alcance Muitos corações Porque você É esse que acredita Na evangelização Evangeliza conosco Muito obrigado Você que é o nosso Benfeitor E você que não é É convidado também A ser E nos ajudar Para que Essa evangelização Chegue mais longe Que a Canção Nova Vive da Divina Providência Ela vive da doação De corações generosos Que acreditam na obra E colaboram conosco Vamos conhecer mais Está muito interessante O tempo passa rápido Mas nós estamos aqui falando Da nossa querida Beata Rita Amada de Jesus Irmã, e como é que foi Que esse carisma Chegou até o Brasil? Então, como a irmã Maria Do céu disse O contexto Da implantação Da república Fez com que Madre Rita Ficasse refugiada Na sua própria terra Três anos 1910 Até 1912 E ali Ela ficou Claro Com essa fé profunda Que ela tinha em Deus A certeza De que era obra de Deus A vida de oração O discernimento A ajuda do seu diretor espiritual Ela De alguma forma Mantinha contato Com as irmãs que estavam Porque era um contexto Do que? Os bens do instituto Tinham sido confiscados As irmãs dispersas Uma situação De angústia De sofrimento Em todo o instituto E a vida Consagrada A igreja Naquele momento Então ela Teve a ajuda Do seu diretor espiritual Cônigo Damasceno Que também foi A quem Sugeriu E ajudou Para que ela Entrasse em contato Com o bispo De Ribeirão Preto Em São Paulo Que abriu as portas Para que ela Pudesse enviar Um grupo De irmãs Então o contexto Do instituto Nesse momento Era como aquela semente Que tinha morrido Aparentemente Estava morta Mas Que Deus Estava preparando Algo muito melhor Então Madre Rita Então Madre Rita Foi de uma audácia Muito grande Em ter essa intuição De enviar as irmãs Para o Brasil Que foi O que salvou O instituto E o instituto Então foi Teve início Teve início Numa cidade Do interior De São Paulo Igarapava Com um grupo De irmãs Primeiro Depois foram Sendo enviados Vários grupos E ali então O instituto Foi se expandindo Foram nascendo Novas vocações Foi florescendo As irmãs Que foram Para o Brasil Muitas delas Nunca mais Voltaram Para sua pátria Estão lá Enterradas Então também Nós temos Que ressaltar A coragem E a audácia Das primeiras irmãs Que mantiveram Vivo o carisma Porque a fundadora Não foi para o Brasil Mas o carisma E a espiritualidade Dela foram E foi isso Que fez com que O instituto florescesse E depois Dali Voltar para Portugal E ir para outros países Para você Que está nos vendo Agora Nós estamos Falando aqui Do instituto Jesus Maria José Escola de amor E conversão Fundado pela Beata Rita Amada De Jesus Como é que foi Que o instituto Retornou Para Portugal Retornou 22 anos Depois Então As nossas irmãs Elas voltaram Nos tais 22 anos Foi os 22 anos Em que elas Permaneceram No Brasil E ao voltarem O carisma Voltou de novo Voltou de novo Às suas origens E aí Depois Daí começámos Então A iniciar A nova missão E reiniciámos Ou refundámos Uma nova missão Neste momento A missão Começou-se Neste momento Com uma comunidade Com uma comunidade apostólica Da guarda Depois Estamos na Diocese do Porto Onde temos A sede Provincial Aí temos Também Um jardim De infância Onde integra Também Cresce Jardim De infância E ATL Voltados Para a educação Aquele carisma Tão profundo Aquela vontade Tão profunda Que a Madre Rita Tinha Que era de responder A educação Temos em Viseu Também Uma obra Também social Onde temos Também Cresce E jardim De infância E uma ERP Ou seja Uma residência Para idosos Onde acolhemos As nossas irmãs E também Idosos Que se queiram Integrar Nos nossos serviços Então estamos Nesta E estamos Em Coimbra Também com Uma comunidade Apostólica Para darmos Resposta Ao carisma Da nossa fundadora Muito bem Irmã Leonir Qual é O carisma A espiritualidade E o lema Do instituto Qual é a mensagem Principal Que ele Que vocês Querem comunicar Bem Então nós temos Aqui A nossa Logomarca Que é Uma casa Em formato De uma tenda Lugar Do acolhimento Da itinerância Da promoção Da vida No centro Nós temos Os três corações Que é Que é a nossa Espiritualidade Que está Ali retratada Através dos corações De Jesus Maria José Que a Madre Rita Pediu para pintar Na igreja matriz De Lorissal do Campo Que era Onde ela Estava No momento Da implantação Da república Para nos Para nos Lembrar A trindade Na terra Jesus Maria José A trindade Na terra E os nossos A nossa Inspiração Jesus Como centro Dessa casa A chama Que é o espírito Então o nosso carisma É A imitação Da Sagrada Família De Nazaré Que é a nossa espiritualidade E o anúncio Do evangelho Da conversão Que é a nossa missão Então Nós definimos Como lema Do instituto Essa frase Escola De amor E conversão Então a Sagrada Família de Nazaré Que Madre Rita Nos legou Como espiritualidade Ela é para nós Uma escola Uma escola Onde nós Olhando para Jesus Maria José Que são Os residentes Dessa casa Eles nos ensinam Lições Todos os dias Lições Da vida de oração Da relação com Deus Da fraternidade Do diálogo Então o instituto Ele tem Essa missão Especial De levar os valores Da Sagrada Família De Nazaré A família de hoje E nós fazemos isso Através Da Do anúncio Do evangelho Da conversão A todos os Homens e mulheres Mas mais especificamente Os nossos destinatários Que são A juventude A criança E a família Através da educação Então a Madre Rita Viu na educação O caminho De mudança O caminho De conversão Por isso Nós estamos Em todos os Lugares Onde nós estamos Temos também Essa prioridade De Da educação Para os valores A educação Por excelência Como um caminho De conversão Irma Leonir Vocês tem um movimento No instituto Chamado Fraternidade Jesus Maria José Em que consiste? Qual que é a relação Com os leigos? A vossa relação Com os leigos? Sim Então nós temos O instituto Jesus Maria José Que somos Consagradas E temos Esse movimento Laical Que é de leigos E clérigos Diocesanos Teve início Já há 30 anos Em 1992 Em Angola Por inspiração Das irmãs Que estavam ali De levar o carisma Da Madre Rita Também para os leigos Para que eles pudessem Fazer também Essa experiência E assim foi Os leigos Sempre tivemos Desde o início Do instituto A presença Dos leigos Como nossos colaboradores Hoje mesmo Nas nossas obras Educativas Nós contamos muito Com a ajuda Dos leigos Que também se preparam Para o nosso carisma Mas a Fraternidade Jesus Maria José Eles são um grupo De leigos Que vivem no mundo Fazem um compromisso De viver O carisma E a espiritualidade De Madre Rita São parceiros Da nossa missão Então nós temos Essas duas Mãos do nosso carisma As irmãs A consagração religiosa E também os leigos Que fazem o compromisso E tem sido Muito bonito Ver o encantamento Com que os leigos As famílias Acolhem O carisma Da Madre Rita A imitação Da Sagrada Família De Nazaré Nos lares Que é também O principal objetivo Da fraternidade É estar presente Na vida das famílias E levar os valores Da Sagrada Família De Nazaré Então a presença Dos leigos Para nós É muito forte Na vida do Instituto Talvez você Que está nos vendo Nesse momento Que é família Que também Tem desejo Ou às vezes Sente um chamamento De Deus E tem esse amor Grandioso Pelas famílias Que tanto precisam De auxílio De evangelização É convidado A ser um leigo Também Para esse carisma Será que Deus não te chama A fazer essa experiência De cuidar De zelar Da família Hoje Que precisa De tanto ajuda De tanto testemunho Você não vai ter Uma vida consagrada Porque você não vai ser Religioso ou religiosa Mas você vai poder Viver esse carisma Se doando Ajudando Na restauração Das famílias Isso é importante Quem sabe Deus Não te chama para isso Não precisa ter idade Tem adultos Jovens Pessoas de maior idade Que muitas vezes Sente esse chamamento E pode Então aí Se redescobrir Nesse carisma Irmã Então Nós temos um acontecimento Também importante Porque essa vida Aí Como nós dizemos Viver essas virtudes De maneira simples Gera santidade Né Onde aconteceu A beatificação Da nossa querida Beata Rita amada De Jesus Conhecida Reconhecida Como apóstola Do rosário Da família E da eucaristia Por quê? E qual ligação Desta declaração A sua beatificação Por que ela ficou Reconhecida assim? É uma pergunta Difícil Mas profunda Quando se fala De uma mãe Né Então A beatificação Da irmã de Rita Ela deu-se Em 2006 A 28 de maio No Largo da Sé Catedral de Viseu Onde reuniu Diversas 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 Desde o Brasil Que tivemos As nossas irmãs E Pessoas que se quiseram Juntar àquele momento Para Em ação de graças Nós Vivemos o momento Com maior intensidade Porque era um acontecimento Para a igreja Sabemos que A Madre Rita Para ser elevada A beatificação A beata Ela teve que Primeiro Dar-nos Um sinal de Deus Tantos sinais Que ela pediu De Deus Ao longo da vida Este teve que ser Mais um sinal Que ela teve que nos dar Para ser beata E tinha que Acontecer Um milagre Esse milagre Aconteceu Mas antes dele acontecer Ele teve que passar Pelo processo legal Que assim O exige O processo de beatificação Precisávamos dele E aconteceu No Brasil Uma senhora Que tinha uma doença Cuja medicina Já a dava Como um caso Perdido Já sem resposta Já não havia solução Para o problema O facto é que Depois de Essa família Ter sido Aconselhada A rezar A interceder E a fazer a novena A Madre Rita É milagre Foi-lhe concedido Mas para que Isso fosse real E fosse Considerado Como verídio Que era milagre Teve que ir À Santa Sé Ser avaliado A Roma Ser avaliado Para que se comprovasse Como tal Foi esse milagre Que levou A Beata Rita A ser considerada Pela Igreja A Beata E a que tivéssemos Aquele momento De ação de graças Não só para o Instituto Mas para toda a Igreja Em que ela então Foi declarada Como Beata Ela já era santa Mas ficámos Como Beata Não é? E há uma relação Muito importante Como apóstola Da família Como apóstola Da Eucaristia E do Rosário Da família Pelo amor Que ela tinha À família Desde o início Da fundação O resgatar A família Para os verdadeiros valores Os trazê-las Vizinhas É incutir A devoção Do terço Pela conversão Dos pecadores Para que as almas Não fossem Para o inferno E depois Da falta Da Eucaristia Pelo amor Apaixonado Que ela tinha É Jesus É Eucaristia Ela é amada De Jesus Tão bonito Ser reconhecida Pela Igreja Como apóstola Da Eucaristia Porque ela amava De uma forma Extraordinária E apaixonada A Eucaristia Só as vezes Que ela ia À procura Do sacramento Para se encontrar Com Jesus Escondido Na Eucaristia Para se alimentar Dessa força Nós estamos aqui Com a vice-postuladora Da causa Da canonização Da Beata Rita amada De Jesus Irmã E essa missão Em que consiste Como é que Esse processo todo A Canção Nova Teve a graça De poder transmitir A beatificação Que aconteceu Aqui em Portugal Não é verdade Fomos testemunhos Dessa grande festa E então partilhe conosco Um pouquinho sobre isso Gostaria só de retomar Uma frase Do cardeal Saraiva Que esteve Que veio Foi enviado Para a beatificação Que veio representar O Papa Bento XVI Na época E ele disse assim Esta é a mulher Esta é a mulher extraordinária Que a igreja propõe hoje Ao povo cristão Como modelo de santidade Então A Madre Rita Foi beatificada Para a beatificação Precisou de um milagre Agora Mas precisou também Ela Fazer todo um processo As virtudes heroicas Escrever a vida dela Agora Para a canonização Nós precisamos Apenas de um milagre Nós não temos mais Que dizer muita coisa Da Madre Rita Então qual que é a minha missão É dinamizar Essa devoção A Madre Rita Junto Das famílias Das pessoas Então No momento Nós temos Várias ações Que nos ajudam A tornar a Madre Rita Mais conhecida Mais amada Então Ajudado pelas Irmãs Por sacerdotes Por devotos De Madre Rita Nós Percorremos Os caminhos Ao encontro Dos doentes Ao encontro De situações Difíceis Para que Aí possa Interceder Interceder Por Madre Rita E nós Temos um milagre Que é necessário Para a sua canonização Então temos Uma novena Que foi Inclusive Aprovada Pelo bispo De Viseu Foi a mesma Novena Que a pessoa Recebeu a graça Para a beatificação Essa novena Na verdade Foi feita Depois da beatificação Aquela era Uma outra novena Então depois da beatificação E temos assim Propagado A vida Da Madre Rita Então nós Temos em Roma O postulador Da causa As pessoas Nos enviam Relatos De graças Os devotos Os devotos De Madre Rita Então nós Transcrevemos Esses relatos Aqueles que Vemos que pode ser O milagre Enviamos O postulador Também nos ajuda Nesse discernimento E estamos aí Analisando milagres Graças E Aguardando De Deus Essa grande graça Da sua canonização Que para nós Vai ser em breve Se Deus quiser Irmã, mas a senhora Poderia olhar Para aquela câmara E falar Para o povo português Como é que eles Podem divulgar A vida Da nossa querida Beata Rita Amada De Jesus Eles podem rezar Eles podem fazer A novena Onde é que eles Vão conseguir Essa novena Vai ter santinhos Para distribuir Mais sobre a vida dela Uma biografia Como é que eles Entram em contato Consigo Como é que eles Podem propagar Essa boa nova Porque é uma beata Daqui da terra Da terra de Santa Maria Daqui de Portugal Nós precisamos fazer Esse barulho positivo De divulgar As coisas boas Então Com certeza Quem ainda não conhece A vida Da beata Rita Amada De Jesus É convidado A conhecer A vida De uma grande mulher De uma apaixonada Por Jesus Pelo carisma Da conversão Pela sagrada Família de Nazaré E que Nos aponta O caminho De santidade Então Como que nós Podemos conhecer mais Claro Temos muitos materiais Livros Autobiografia Nós temos também Aqui em Portugal Em Viseu Na Aldeia Não Como é que O Memorial Sim A Casa Memorial Que está Na Enriba Feita Que Lá Nós podemos Conhecer melhor A vida A obra dela Que está muito Um espaço De oração Somos convidados A igreja A igreja Tumular Temos também Na nossa capela De Viseu Ali onde fica O grande Relicário Onde estão os restos mortais De Madre Rita E através Do Facebook Do Instituto O site Nós temos aí O material Pode ser solicitado Então você é convidado A rezar conosco A nos contactar Nós enviaremos Esse material Para que vocês Possam conhecer melhor Essa grande mulher A diretora Deste programa A Thelma Ela vai estar colocando Aí no ecrã Da televisão O contato de telefone O Facebook As moradas Para que vocês Possam divulgar Essa boa notícia Dessa vida santa Um testemunho grande Para todo o povo português Para o mundo Agora Num minutinho Irmã Brevemente Fale para nós Se alguém também Quer conhecer o Instituto Essa vocação Que atualiza O carisma Essas etapas Todas De buscar Também ser Talvez uma irmã Religiosa Ou talvez um leigo Faça esse convite Para a gente poder Já estamos nesse momento Mesmo no final Do programa Então convidamos A todos Aqueles que nos queiram Conhecer A nós Como Promotoras Desta Desta grande mulher Deste grande carisma Que Podem nos conhecer Através da nossa missão Que realizamos Nas nossas Obras sociais Na nossa missão Apostólica Que fazemos Em todas As dioceses Onde estamos Implementadas Onde estamos Inseridas E é com muito gosto Que o recebemos E os damos A conhecer Este manancial Deste carisma Deixado E legado A uma mulher Tão simples De um lugar Pobre E humilde Mas que lá Nasceu Uma grande mulher Com uma visão De futuro E uma mulher Aberta A ação de Deus Para dar resposta Às necessidades Do seu tempo A irmã Suas considerações Finais Então Gostaria De me dirigir Aos jovens Que estão Nos assistindo Participando Desse programa Ou mesmo Casais Que queiram Sentir-se também Como Rita Amada de Jesus Um amado E uma amada De Jesus Que venha Nos conhecer Conhecer Esse carisma E nos ajudar A percorrer o mundo Para salvar Almas Como era O desejo De Rita Amada De Jesus Estamos aqui Com a casa aberta Com a escola De amor E conversão Para quem quiser Também Partilhar conosco Do carisma E da espiritualidade Isso E vocês podem Continuar acompanhando Também a irmã Leonir Talvez uma outra Irmã virá também Todas as primeiras Quartas-feiras De cada mês Estaremos aqui Das 10 às 11 Com a graça de Deus Rezando aqui Na adoração também Pedindo intercessão Diante de Jesus A essa mulher eucarística Beata Rita Amada Não é verdade? Muito obrigada Pela presença de vocês Foi muito bom Estar com vocês Que Nosso Senhor Providencie Um outro momento Para poder Conhecermos mais Sobre esse processo De canonização E eu convido você A acompanhar O Manhã Viva Também no Youtube Você pode acessar lá Manhã Viva De Portugal E você vai ter lá Vários programas Que você pode Assistir Que você pode ser Informado Através Dessa manhã Que a gente passa Dando informações Conhecendo institutos Conhecendo mais Sobre a igreja Conhecendo mais Sobre Portugal Um abraço Fiquem com Deus Continue aí Com a programação Da TV Canção Nova Se gostou deste programa Clique aqui na nossa Playlist aqui em baixo Para ver outros episódios Se ainda não Subscreveu O nosso canal Do Youtube Faça-o já Clicando neste Botão aqui do lado E será logo O primeiro A saber todas as novidades Para ver outros episódios Vamos lá.